Vamos gravar o procedimento. Assim ele não pode se esticar por causa da porta. Coitado do Sargento, vai ficar lá dentro. Porque não tem como ele esticar os braços para frente com a porta verde. Agora vai se esticar. Calma, vai lá. Não dá para acreditar que ele passou. Não dá, né? Olha aqui. Não bate, não quer. Não, não, puxa para lá. Pega o braço. Segura o outro meu braço para fechar o braço. Fecha o peito. Tem que fechar o peito agora. Solta o lado do pulmão. Colhe o peito. Faz assim, olha. Arredonda as mãos, colhe a barriga, hein? Colhe a barriga. Devagarzinho aí que está indo. Colhe a barriga que vai. Arredonda as suas costas, fecha os ombros. Faz o contrário da postura. Aqui, olha. Não vai. 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 Ai, meu pai. Não vai, meu pai. Não vai, meu Jesus. Olha o banco aí. Olha o banco. Me afirma, meu corpo. Por favor. Me afirma, meu corpo. Me afirma, meu corpo. Me afirma.